Olá! Olá, galera! Tudo bom? Nossa, coreto aqui, coreto não, coral. Hoje falaremos sobre... Amizade? A gente procurou no dicionário o que é amigo. E lá estava escrito que amigo é uma pessoa parceira, que te apoia, companheira, que não deixa você fazer merda na tua vida... Se preocupa contigo... Só que... Tem gente que não faz nada disso. Tem gente que faz ao contrário e tem gente que até redobra o que o dicionário falou. Nossa amizade é tipo... Falsa. Óbvio. Eu não gosto de Diego, nunca gostei. Na verdade, quando eu conheci, eu não gostava de você mesmo. Não, isso é verdade. Isso é sinceridade pra vocês. Eu não gostava de você. Não gosto de você até hoje? Vamos começar pelas... Por aquele tipo de amizade, né? Que ai... Dei pelas costas lá, te esfaqueando. Amizade falsa. Falciane. Não tá dando certo. Só fala com a pessoa que não precisa de alguma coisa. Não, mas é sério. Esse tipo de amizade falsa, velho... É melhor você nem... Sério. Eu já tenho tanta gente falsa na minha vida que eu não preciso mais de você falsa na minha vida. Então, cara, não se aproxima de mim. Mentira. Pra ter um amigo falso, melhor não ter um amigo. Porque as máscaras caem. Sempre que aquele amigo teu te liga, tá pedindo alguma coisa. Independente de qualquer coisa. Verdade. Só te liga quando não tem outros amigos. Tipo, ah, ninguém quer sair comigo, deixa eu ligar pra não sei o que aí. Não seja aquela última opção. Sabe por quê? Não trate com prioridade que a gente tratou com opção. Tá, querida. Ah, ela está... Inspector Bruna. Mudando de amizade, né? Enfim, vamos falar das amizades que o Diego tem muito, assim. O Diego tem de monte. Amizade colorida. É bom ter uma amizade colorida, porque você nunca tá sozinho. Isso é um fato. Tu nunca vai estar sozinho. Eu não tenho amizade colorida. Tipo, tu deve ter, sabe? Tipo, tu não tem nada com a pessoa e quando tu quer pegar alguém... Ah, deixa eu ligar pra tal. Eu não tenho amizade colorida e não faço nem questão de ter. Amizade colorida é bom pra quem não quer ter um relacionamento, mas quer ter alguém. Porque, tipo, a pessoa nunca vai estar sozinha. Tipo, tá sozinha, não listando sozinha. Porque ela sempre vai ter alguém pra pegar. Todo mundo também tem aquele amigo popular. Igual a Bruna. A Bruna é aquela amiga popular. Tem que pegar três meses antes pra marcar um horário com ela. Nossa, quem vê... Tem dias... Quem vê o vídeo vai achar que eu tô saindo com cada dia uma pessoa, né? Um lanço, um raio. Não, tipo, não pensou isso pra ficar, mas tipo, amigo. Às vezes eu fico dormindo também. Às vezes tu não consegue nunca sair comigo, né? Porque se eu não te chamo pra sair, você não sai comigo, ó. Às vezes é melhor dormir. Às vezes é melhor dormir. Amigo mãe. É bom você ter um amigo mãe. Tipo, sempre que tu tá ruim, vai ter aquele... vai ter um amigo mãe. O amigo mãe é bom pra te consolar, é bom pra te amparar, pra te dar conselho. Muitos conselhos. Brigar, principalmente. Brigar. Não! Pare de falar com o seu amigo mãe, porque ele brigou contigo e você não gostou da briga. Por favor, velho. Vocês têm que aceitar de tudo. Vocês vão sentir falta desse amigo. Porque, tipo, outros amigos não vão fazer o mesmo que ele. Amigo antigo. Gente, sempre tem esses amigos antigos, sabe? De 5, 10, 15, 20. Não sei. Eu sei que já... Se não, antigo já virou antigo, porque eu já chego na tua casa abrindo a enroadeira. Ai, desculpa. Abrindo a enroadeira. Obrigado. Desculpa. Amigo antigo. Eu tenho vários amigos antigos. Eu tenho amigos de, tipo, 16 anos. Mas nesse amigo eu não chego abrindo a geladeira. Diego chega na minha casa. Ei, tia. Oi, vó. Oi, não sei o que e tal. Já chega, já abre o refrigerante. Já bebe alguma coisa. Já faz não sei o que. Eu tenho outros amigos também. Que é assim. Igual a Beatriz. Tipo, eu chego na casa dela. Eu já sou da família, né? Ai, eu deito assim na cama. Por que tu gosta de me empurrar? Não tô te entendendo, viado. Ai, que eu te enrogo. Sai. Ai, eu chego, deito na cama, troca a TV. Velho, eu tenho muito chulé. Ai, eu tiro a... Tiro? Ah, é verdade. Diego tem muito chulé. Eu tiro o tênis lá e eles que aguentam o chulé. Sabe aqueles amigos antigos que faz de tudo na tua casa? Até pula na tua cama. Eu pulo na cama dela. É de mola. Uma vez quebrou uma mola, mas aí... Isso aí... Enfim. Aí ele terminou a amizade pra não pagar a mola e depois voltou. Tem uma mola quebrada lá que... Depois... Mas, enfim. Ela não sabe o que foi. Agora você sabe, Beatriz. Enfim. Vamos falar um pouco sobre amizades novas. Aquela que você tem que conquistar. A pessoa não é tão amigável e tu quer conquistar aquela pessoa. Olha, eu passo por uma situação que é assim. Não sei se a pessoa me odeia ou não. Mas a pessoa faz assim. Quando a pessoa me vê, ela fica... Oi, Bruna. Não sei o que. Amiga, seja menos. Muito menos. Porque se você não quer ser minha amiga nova, eu também não quero ser muito menos sua amiga nova. Entendeu? Porque eu sinto quando a pessoa tá sendo falsa comigo. Cara, eu sou muito sentimental. Eu realmente sinto. É. Tem pessoas que eu nem quero tentar ser amiga porque eu já soube de muita merda da pessoa. Então, se a pessoa um dia tentar... Ah, não sei o que. Eu já não vou me dar muito bem com a pessoa. E, tipo, eu sou assim. Se eu não me dou bem com a pessoa de primeira, velho, eu não volto atrás. Eu não consigo. O meu santo não bate. Eu não consigo. Qual o nosso tipo de amizade? Acho que é um pouquinho da falsa. Um pouquinho da amante. O que é falsa? A gente já se afastou muito. A gente já ficou assim, tipo, muito tempo sem se falar. A gente briga, a gente discute, a gente... A todo momento a gente briga, a gente discute. E a nossa amizade é meio que tudo mesmo. A gente dá conselho, a gente dá... A gente briga muito. Nossa, muito. A gente discute muito. Sempre acontece de tudo. No vídeo a gente já discutiu. Ah, sim, ó. Vocês perceberam que cada vídeo o Diego tá com uma espinha diferente num lugar diferente? Teve aqui, agora aqui. Ah, a espinha vai andando pelo moço dele. Se você tem alguma história da sua amizade, tipo... Diga pra gente, conte-nos. Conte pra gente na nossa página, ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Conte pra gente como foi que você conheceu a sua melhor amiga de hoje atualmente, o seu namorado, que possa ter vindo através de uma amizade. Tem muito isso. Eu mesmo, meu ex-relacionamento começou por uma amizade. Tipo, a gente nunca pensou de namorar e rolou. E rolou. Tu vê que tu tem uma ligação forte com a pessoa. E às vezes vai rolando e vai crescendo algum sentimento, mesmo involuntário, e vai. Então é isso, galera. Se inscrevam aqui no canal. Deem joinha caso vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem. Compartilhem. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem tem outro vídeo. Mandem desafio pra gente, pra gente fazer os desafios. Vamos escolher uns cinco. Sei lá. Obrigada. Quer fazer o vídeo que é meia hora? E um beijo pro Caio Lorde. Que ele... Ele é muito fofa. Ele é muito fofa. Uma fofura de pessoal. Ele chamou a gente pelos comentários, falando que já era super fã dos nossos vídeos. E a gente ficou muito feliz. A gente nunca teve contato nenhum com ele. Ele está gostando bastante do nosso vídeo. E tipo, a gente vê que pessoas... Outras pessoas já estão começando a ver nossos vídeos. Então um beijo pro Caio Lorde. Abraço. Então é viado. Manda beijo pro menino. É, mas ele tá viado. Beijo. Um beijo. Sabe quando você pega a mensagem do WhatsApp e tipo, você tá lendo, só que você se tipo... Você se dispersa por alguma coisa e você responde, mas você responde mentalmente. Eu simplesmente esqueço de responder a pessoa achando que eu respondi.